E aí, mano, beleza? Eu vou te ensinando aí como que você vai receber aí 100 bolinhas, tá? Você vai vir aqui nesse jogo, vai tá vindo aqui no telão, vai vir aqui no Egg Simulator, tá? Esse segundo jogo da lista aqui de baixo, beleza? Você clica e eu vou tá esperando o jogo carregar. Quando você vem aqui no jogo, né, você vai clicar aqui na abóbora, tá? Tá aqui, ó, Quest, do lado aí da patinha, tá? E aqui é todas as missões que você tem que fazer, tá? Aqui é bem fácil, tá? Porque eu também já sou um pouco bom nesse jogo. Eu não farmo nele, mas tem bastante evento nesse jogo e é bem fácil de você tá conseguindo. Você vai vir aqui no Shop, né, vem em Pets e você vai ter que pegar aí no total de 15 Pets, beleza? Você vai ter que pegar aí 15 Pets. Claro, se eu vir aqui na missão, a primeira coisa tá falando 5 Pets, mas depois ele vai pedir aqui, ó, 15 Pets, entendeu? Depois você vai ter que coletar 100 ovinhos, tá? Então é 100 ovinhos esse daqui. Não é esse total que aparece na sua tela, tá? Não, é 100 ovinhos desse daqui. Depois você vai ter que pegar, né, o diamante, eu não tô fazendo em ordem, tá? É 10 gemas, depois 100 ovos, tá certo? Aí você também vai ter que pegar aí 100 abóboras, tá? A abóbora, ela spawna, cadê ela? Aliás, eu vou indo nos outros mundos, né? Tá vindo aqui, porque aqui vai ser bem mais fácil de eu achar uma abóbora, né? A gente pode ver aqui, vai ter que coletar ela 100 vezes, tá? Então, ó, peguei uma aí. E ali do lado você pode ver que eu já tô com 115, tá? Então, eu já consigo. E a última coisa que você tem que fazer é upar de level, tá? Então você vai ali, level up, entendeu? Rosinha lá no canto direito da sua tela, lá embaixo. Aqui você vai ter que upar, né, o seu level, tá? Então eu vou tá upando aí, ó. A gente pode ver que eu upei. E eu já tinha upado mais vezes, tá? Ó, a gente pode ver que tá tudo completo. E agora é só eu clicar aqui no botão verde, gente. Pode ver, ó. Consegui. Aí depois você clica aqui e você já vai tá recebendo o emblema. Aqui, tô aqui no jogo, né? Já recebi aí, sem bolinhas, tá? Mano, então o vídeo foi isso. Fui com Deus e falô. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.